Galera, bom dia! E eu tenho uma super novidade pra contar pra vocês. Bom, pra aqueles que acompanham o Casal Cote aí há uns dois anos, vai saber como sempre foi a minha luta pela balança, a minha luta pela dieta, né? Eu venho sempre tentando... Ah, bom dia! Ah, bom dia, bom dia! Eu venho sempre tentando aí fazer esses regimes malucos que eu não recomendo pra ninguém, né? Enfim, há dois anos que eu venho tentando aí fazer alguma coisa da minha vida, algum exercício, e não tô conseguindo. E... Olha como é que é a vida! Eu sempre falei que eu não me encaixaria no crossfit. Tem um primo meu, em Pradópolis, que ele faz muito crossfit, é assim, ele fala Gui, quando você entender o que é crossfit, você vai se apaixonar. Bom, eu sempre falei, eu não me encaixo. Já comecei luta, já comecei musculação, começo, paro, enfim. Comecei crossfit há 20 dias, e hoje... Gente, vocês estão preparados? Hoje eu fui no crossfit às seis da manhã. Acordei às cinco, tomei um banho, me preparei. A Bela falou que ia comigo, aí eu levantei e falei assim, Bela, vamos, ela, vamos. Aí fui, me troquei, cheguei no quarto, Ela tava deitada, andando assim, o Noah do lado, eu falei assim, você vai? Ela, eu acho que não. Eu falei, então eu vou. Bom, enfim, encontrei. E tá me fazendo muito bem. O exercício físico, ele é muito bom, não só pro corpo, mas pra mente. E eu acredito que eu vá continuar aí, se Deus me abençoar e me der força, por bastante tempo. Agora, vou falar mais uma coisa. Eu achei mais que o meu corpo reage bem, eu ir de manhã. Porque eu tô indo à tarde, às sete da noite. Só que de manhã também não dá pra gente ficar indo por conta do Noah. E então, vou ficar mais firme pra ir à noite. Também pra dar uma força pra Bela, pra Bela tá indo junto comigo. Porque é cá entre nós, você ir sozinho é difícil, né? E acompanhado é um pouco melhor. Bom, queria compartilhar com vocês de uma coisa que eu achei que eu nunca nem ia falar e nunca nem ia fazer. E tô fazendo e tô recomendando. É muito bom, né? E faz muito bem pra nossa cabeça aqui, que é o que tem que estar 100%. Bom dia!